Faz a obra de um evangelista, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão eles mesmos mestres, tendo comichão nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. E pensamos sobre a vinda do Senhor, sendo uma coisa tão grande, e a mensagem não mais do que ela foi. Lembrem-se, há um grupo predestinado para estar aqui, quando o Senhor voltar. Pode não ser mais do que uma dúzia, não sabemos, podem ser 100 milhões, podem ser 10 mil, Mas se os predestinados ouvirão a mensagem e crerão nela, se ela é a mensagem enviada de Deus, o que cremos que é. E como ele me disse que isto repercutiria de lado a lado do mundo. E fez exatamente isto. Cada nação debaixo dos céus ouviu isso por toda parte. Jornais, gravações em fita, por toda parte. Não sei como cedeu, mas por todo o mundo. Cartas chegando. E pessoas de lá da Tailândia. E os otentotes lá. Como aqueles missionários têm se aglomerado lá com essas filhas. E dando essa interpretação da palavra. E agora recebemos correspondência de todo o mundo. Vejam, ao redor do mundo. Agora eles... A igreja está predestinada universalmente. Em todos os lugares. Estarão dois na cama, dois no campo. Vejam. Leva um e deixa um. Lembram-se do que foi aquele sonho... De que recebi a interpretação? Volte e armazene alimento. Onde era o celeiro? Este tabernáculo. Onde há qualquer coisa semelhante... No país. Em qualquer lugar por aqui. Que se compare... Com a mensagem que temos. Agora, lógico... Nossos irmãozinhos aqui. Que estão por aqui. Estas outras igrejinhas. Somos nós. Nós somos um. Para onde vocês iriam... Para encontrar isto? Mostrem o que se compara... A isto em qualquer lugar. Você sai direto... Para os credos denominacionais. Sai completamente... No nome do Senhor Jesus. Sai destas outras coisas. Vendo? É aqui. É onde o alimento tem sido armazenado. Bem, uma mensagem... Que preguei aqui a vocês. Olhem. Eu tenho pregado de uma a seis horas... Para vocês numa mensagem. Bem, se eu tivesse de usar... Uma dessas mensagens... Eu levaria uma semana para pregá-la. Só um pouquinho aqui. E um pouquinho ali. Vejam... Porque foi armazenada aqui. Está em fitas. Irá por todo o mundo nas fitas. Onde pessoas em suas casas... Essas fitas cairão bem nas mãos. Dos predestinados de Deus. Ele pode dirigir a palavra. Ele dirigirá tudo. Exatamente ao seu curso. Foi por isso que ele me enviou de volta... Para fazer isto. Armazene o alimento aqui. E é assim que vocês têm de fazer. Vocês têm algo em mente. O povo aqui quer uma igreja. Construam-na. Construam-na. Tão rápido quanto possam. Levantem-na. Consigam seus professores... De coisas tais. Vocês, irmãos aí... Com suas igrejinhas. E vocês querem... Vocês estão fazendo uma obra. Deus os recompensará por isso. Saiam aí. Preguem. Façam tudo o que puderem. Que todos vocês se reúnam. Vocês, o grupo de homens... E tenham reuniões. E falem sobre coisas profundas da Escritura. E orem. Não venham aqui só para se reunirem. A não ser que venham... Para a reunião de oração sozinhos. Façam sua oração em segredo. Fiquem aí nos lugares. Entrem em seus aposentos. Escondam-se em algum lugar. E ajoelhem-se. Fiquem diante de Deus. E permaneçam ali. Então, se constatarem... Parecer que algo esteja se levantando. Oh, vocês estão indo. E constatam que sai... Um pouco da palavra. Então, tomem cuidado. Não importa quão bom pareça. Parem aí mesmo. Um espírito errado os pegou. Porque a mensagem deste dia é da palavra. Estão vendo? Não estão vendo? Se vocês dizem... Oh, que coisa, irmão Branham. Eu lhe digo tal e tal. Ora, fulano se levantou. A outra noite. Esta outra coisa aconteceu assim. Observem isso. Observem com atenção. Não rejeitem nada. Somente esperem. E vejam o comportamento. Então, comparem isso com a palavra. E vejam se bate com a palavra. Então, caso bata com a palavra. E tudo estiver bem. Agradeçam a Deus. E então continuem a avançar. Vejam. Contanto que isso permaneça na palavra. Essa é a minha opinião. O que penso que devem fazer. Mas enquanto há um hoje. Trabalhemos enquanto é dia. Amanhã pode nunca vir. Se vier, estejamos prontos para ele. Estão vendo o que quero dizer? Agora, é isso que eu imaginaria quanto a vocês. Se vier, estejamos prontos para ele.